Bom dia! Resolveu parar um carro aqui agora e fazer barulho. Bom dia, gente! Estou de volta. Bom dia, gente! Estou de volta. Estou bem melhor. Eu vi algumas pessoas no Face perguntando o que eu tinha. Gente, essa luz está horrível. Deixa eu ficar aqui. Eu vi várias pessoas no Face perguntando o que eu tive. Eu tive uma distensão muscular. Eu tive torcicolo. Gente, foi desse lado aqui. Aí foi uma dor daqui. Ela vinha aqui assim, subia. Me deu até dor de ouvido. Esse lado todo meu estava dolorido. Mas a pior dor foi aqui. E começou domingo passado. É. Domingo agora fez uma semana. Quando foi... Sexta. Sexta-feira que eu postei a foto no Face que eu tive que sair. É... É... É, na sexta. Quando foi sexta-feira, gente, parece que estava melhorando. E realmente melhorou aqui. Mas desceu para a minha coluna. Por quê? Como eu estava com muita dor aqui. Eu estava com muito cuidado para virar, para mexer. Eu fui pegar um negócio ali no meu armário. E eu acho que eu virei de mau jeito. Aí deu um jeito na coluna. Gente, ninguém... Como assim? Do pescoço para coluna? Mas foi isso. Gente, a idade, né? E tem muita gente perguntando se eu parei de caminhar. Gente, eu parei em dezembro. Porque eu mudei. Foi final de ano. Aquela correria. Mas eu vou voltar agora. Agora que eu falo é... Semana que vem, que já é fevereiro. Vou voltar. Sim, tá? E... Gente, olha como é que eu estou suada. Eu já comecei cedo a pintar minhas cadeiras da varanda. Vocês vão ver aí que eu gravei um pouquinho. Estou pintando de branco. Elas eram marrons. E... Anteontem, que já estava melhorzinha. Eu pintei... Ali... E pintei aquele portão lá. Porque ali... Acho que vocês viram em algum vlog a parte baixa ali, ó. Era aberta. Aí o pessoal tampou. E ficou aquela chapa. Eu tive que pintar tudo. Então pintei ali. Pintei ali. E é isso. É, gente. Eu não posso melhorar. Porque eu começo a mexer. Mas... Eu sou dessas. Tchau. 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 A base de água Gente, a melhor coisa que tem É tinta a base de água Porque primeiro O cheiro da água rasa e do thinner Ninguém merece, né? Outra coisa Se pingar, você limpa com Uma buchinha que sai Olha aqui minha mão Então eu gosto Essas tintas a base de água Aí me perguntaram, ah Heloisa, mas é que tinta óleo Tem a base de água? Tem sim, gente Tem a base de água, tá? Eu comprei no depósito aqui, perto da minha casa Paguei 25 reais Paguei barato aqui Porque aonde eu morava, que tinha um depósito Que eu comprava muita coisa Uma tinta dessa lá, devia ser uns 40 reais Então é isso, eu tô aqui, ó E eu comentei Em um vlog aí Que eu ia Fazer compra no final do mês, né? Então eu vou ver Como é que vai ser o andamento Hoje Porque também eu não quero abusar muito Né, gente? Porque Ainda minhas costas tá Assim, um pouquinho dolorida Mas não Já tá dando pra me fazer as coisas Então eu vou ver se eu vou fazer Eu compro hoje à tarde Aí eu vou Levar vocês comigo Vou gravar tudo Mas vai pra um vlog separado Tá? Então é isso Deixa eu terminar lá Vou dar uma ajeitadinha na casa Porque faxina Eu vou dar Amanhã é quinta Ou amanhã é sexta-feira Então Que é mais É isso Agora eu parei um pouquinho Vou tomar uma água Que calor Vou beber água Eu já acordei Eram seis e meia Tomei um café da manhã reforçado Quando foi agora nove horas Eu comi melancia Que como eu já falei Eu me alimento de três em três horas Rigorosamente Então tá Então é só pra atualizar Que eu estou de volta E quero já Gente, eu queria fazer o agradecimento Assim Mais arrumadinha Mas deixa eu fazer aqui de uma vez Gente, eu quero agradecer O carinho de todo mundo Todo mundo pedindo pra eu voltar Fazer vídeo Todo mundo perguntando Se eu melhorei Gente Isso não tem preço Tá bom? Muito obrigada A todos vocês Todas vocês Então tá bom Deixa eu Continuar aqui Daqui a pouco eu volto Perguntando das orquídeas Olha aqui Gente, aqui em Belo Horizonte Tá chovendo Praticamente todo dia Tá Não é chuvinha É chuvão mesmo E elas estão assim Normal Não tirei nada do lugar A única coisa que eu fiz Eu troquei alguns vasos Que era de cerâmica Eu coloquei no plástico Porque pesa menos Aqui, tá? Mas eu nem mostrei Não Porque foram acho que Quatro ou cinco Só Vão aí, ó Como é que elas estão Gente Orquídea adora chuva Teve muita gente Que falou que tirou As orquídeas do lugar Porque tá chovendo muito Gente, não há necessidade Por isso Que os vasos São furados Porque orquídea Não encharca A água Escorre toda Ali, ó Saindo brotinho Novo Olha o tamanho Dessa aí Pra dar flor Aqui Bom, agora eu não sei Se é flor Ou se é folha Ah, mas eu acho Depois vai dar flor Então elas estão assim, ó Estão ótimas Bem saudáveis Aqui já saiu folha nova Como eu já falei Acho que em janeiro Elas dão uma paradinha Acho que é pra descansar, né Então não costuma dar flor, não Então Eu estou esperando Essa aqui Porque Deixa eu montar Ela aí Ali em cima Com Esse pendão Assim Mas eu acho que ela não vai dar flor, não Acho que é folha Mas essa aqui Com certeza Dá pra ver que aqui Tá até gordinha, ó Então tá aí, ó Folha nova aqui Gente, tem muita folha nova, tá? Então aí, ó Ontem à tarde Caiu uma tempestade Mas choveu muito mesmo Mas não, não tirei do lugar Tá tudo aí E como eu já falei A água escorre E elas adoram chuva Não precisa preocupar Eu tô lavando roupa Aliás, lavei ontem Secou quase tudo Ficou só esse restinho aqui Que eu vou tirar Agora eu tô terminando de lavar O uniforme do meu marido E aquele negócio rosa Que ficava aqui, ó Que ficava todos os meus panos E tapetes Não aguentou o peso Aí eu tirei E arrumei assim, ó Gente, uma bagunça organizada, tá? E aqui fica meus baldes Então os panos de molho Então tá assim Eu tô esperando secar minhas cadeiras Enquanto isso Eu vou catar essas roupinhas aqui Ficou assim, ó Depois pintado Eu achei que ficou bem melhor Deu uma clareada aqui na varanda Já tava enjoada Daquelas cadeiras marrons Aí, ó Eu pus esse vaso aqui Pintei esse Que ficava ali Aqui eu vou fazer um negócio nele Depois eu vou mostrar O que que eu vou fazer Então tá assim, ó Coloquei Esse aí Tem uns tapetinhos secando aqui Já choveu por aqui Eu fui ali na padaria Buscar pão Então ficou assim, ó Achei que ficou legal Padaria Buscar pão Já tomei um banho Ó, gente Já choveu Mas tá calor E eu dei uma arrumadinha Aqui no meu quarto Porque eu vou dar faxina Acho que amanhã Ah, não Mas eu quero fazer unha Porque minha unha tá lastimável Então, tá assim, ó Eu não troquei roupa de cama Deixa eu ver Eu não troquei roupa de cama Porque eu vou trocar o dia Que eu der faxina Então dei só uma limpeza Assim, porque Esses dias que eu fiquei de cama As meninas fizeram Tudo, né Mas a faxina pesada mesmo É o que gosto de dar Então tá aí Arrumado assim, ó Agora eu vou As roupas que secaram Vou catar tudo Ó, já catei Vou dobrar Tem roupa ali Eu vou dobrar Tem roupa ali E é isso Eu vou Fazer minha lista agora De supermercado Porque são três horas Estou esperando a Ana Porque ela vai comigo Eu já olhei tudo Que precisa comprar E eu vou no Extra E depois vou no BH Porque hoje, quarta-feira Tem promoção no Extra De sacolão Vou ver o que eu acho Por lá, né Então é isso, gente Vou fazer minha listinha Depois eu mostro O que que eu Vou comprar Como eu fiz compra Esse mês, né No início do mês Tem coisa que eu não preciso comprar Mas Mesmo assim Acho que eu vou comprar Porque aí já fica, né De reserva Aí eu vou Fazer a experiência De fazer compra no final do mês Se compensar Aí eu mudo Né Aí passo a fazer Só no final do mês Agora Então é isso, gente Eu vou Acho que eu vou tomar um café Primeiro Depois eu faço minha lista Eu falei que são três horas, né É Já tomei um banho Só vou dobrar aquela roupa ali E devo sair daqui umas Umas quatro e meia Mais ou menos Eu vou E eu acho que eu vou Colocar esse vlog Agora não Daqui a pouquinho Porque o da compra Vai ser outro vlog Então tá Deixa eu ver O que que eu faço Daqui a pouco eu volto Minha lista Tá pronta Aqui, ó Agora eu vou Colocar esse vídeo No Eu vou editar esse vídeo Pra me colocar E o da compra Vai ser amanhã Ou depois Tá Então é isso Esse foi o vlog De hoje, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau